Música Eu gosto de dançar, dançar com minha barba E formou o seu baile, não tem hora marcada E eu gosto coladinho, eu estou andando no chão A gente gosta de baixo, não tem hora marcada E quando a tampa toca, eu gosto de dançar Dançar com minha barba Quando o seu baile, não tem hora marcada E eu gosto coladinho, eu estou andando no chão A gente não se mexe, não tem hora marcada E quando a tampa toca, uma pessoa apaixonada Bem no meio da pista, a porta me abata E fica mais gostoso quando a pista morra Dançar com minha barba E quando a tampa toca, uma pessoa apaixonada Bem no meio da pista, a porta me abata E fica mais gostoso quando a pista morra Dançar com minha barba E fica mais gostoso quando a pista morra Tchau, tchau.